Seu filho amado, para morrer, em meu lugar, na cruz sofreu, Por teus pecados, mais bem surgiu, que tributou, o Pai está, O que Ele vive, posso crer no amanhã, o que Ele vive, Temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, E quando enfim, chegar a hora, em que a morte enfrentarei, Sem tempo então, tem vitória, tem a glória do meu Jesus, Temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Temor não há, mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Está nas mãos do meu Jesus, que lhe está. E Ele vive, eu posso ter o amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu pensei, eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que lhe está. Amém. Amém. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és Estás aqui, levando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, levando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, levando os corações Te adorarei, te adorarei O que é que ela precisa? Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Te adorarei, te adorarei Esse é quem tu és Esse é quem tu és Esse é quem tu és, Jesus Esse é quem tu és 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 Deus é Cristo Sim, Jesus, nós temos Deus A Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo Como ontem, hoje e sempre O Senhor é externo Deus, o Senhor não é temporal Deus, o Senhor é atemporal O Senhor não pertence a nosso tempo A nossa limitação Deus, o Senhor não é frágil Como nós somos O Senhor não é relevante Deus, como nós somos O Senhor não é frágil Pai, Tu és o soberano Deus que reina O Deus que tem governado As nossas vidas Tem governado, Pai Em toda altura e profundidade Foi o Senhor que nos gerou Foi o Senhor que nos criou Foi o Senhor que nos chamou E o Senhor que nos revelava A cada um de nós Foi o Deus que é santo O Deus que é poderoso O Deus que é fiel O Deus que é justo Um Pai amoroso Um amigo Confidente Ai, o Teu Espírito Santo é consolador A Tua palavra diz que o Senhor vive E o Senhor reina E o Senhor reina E Tu és o Deus que me curava E Tu és o Deus que ainda O pé no milagre Senhor, Senhor E o Senhor é o nome de Jesus Nós temos limitações A nossa fé Que os teus mentes É terrena Para que nós nos abençamos Dessa fé Para que nós nos abençamos Porque nós, nós não cremos No Teu poder Na Tua soberania Como o Senhor é Na Tua confedibilidade Porque o Senhor É o único Pai que salva Que cura E ressalva O Senhor É aquele que reduzir Para as mortes O Senhor Ele morre de Jesus Para ser esposa E a louça Por mais Porque o Senhor Não reduzida Porque Jesus Você não cura Porque Jesus Você não opera Mas é por isso Nós não temos Nós não camamos Nós não vivemos Uma vida Mas se te agrada Mas se te agrada Porque o Senhor Não é pouco O Senhor é justo Ele é justo Em Sua palavra E Ele é fiel Ele é fiel Para proteger E para justificar Ele diz Que o Senhor Ele não é homem Mais ministra Ou e nem filho Do homem Para se arrepender Daquilo que lhe disse Pai nós queremos Que Tu és O Deus da Segura Pai em nome de Jesus Nós declaramos Pai sobre Esse inferno Sobre Jesus e tal Sobre esses médicos Sobre esses enfermeiros Pai por tudo é sensível Pai em nome de Jesus E o desejo Deus No meu coração Se não me desistir É que nós não Nós nos conquistar Pai apenas Mais a vida terrena Mas o Senhor Não gerou Para o céu Pai em nome de Jesus Eu não falo Apenas por fúria Por ressalvação E os infernos Mas eu falo Por salvação Senhor O Senhor O Senhor Não põe aquela cruz Para que fôssemos salvos Não apenas Para que fôssemos curados Senhor Então que esse dia Possamos olhar para Ti O Senhor Tem tentado Chamar a nossa atenção Para a salvação E não apenas E não apenas Para o Seu poder Porque o Seu poder Sempre existiu Mas nós não somos Nada sem a Tua salvação Pai em nome de Jesus Deus Que acabe ao Senhor Apenas Para o som Amém 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 Contigo Contigo no céu No dia Senhor Em nome de Jesus Pai nos perdoe Pai Por meu nome de Jesus E possamos amar mais o céu Porque essas coisas Terrenas Pai Senhor A Tua palavra Diz Nosso coração Diz Estar amando o céu Porque a gente não Amar o céu Aqui nessa terra A gente não é merecedor Do céu Senhor Em nome de Jesus Eu amo Que o Espírito Santo E possa contar Cada vida Que o Senhor Sabe enfermeu Cada mente Do Deus Cada profissional Que o hospital Para que você Está me exigindo Sem poder Porque o Senhor É o único O Senhor É o único Que cura Tu és o único Que salva Tu és o único Que sara Pai O Senhor Não divide a sua glória Com ninguém Jesus não divide a glória Dele com ninguém Ele não divide a glória Dele com ninguém Vai nos arrepender Deus O Senhor E muitas vezes Vamos dividir Na Tua glória Com aquilo Pai E nós gostamos Aquilo de fazer Pai Nós ignoramos coisas Ignoramos pessoas E só Deus Quando nos podemos O Senhor Para nos sentir Senhor Nos arrepender Porque o Senhor Nos criou Deus Para Te amar Para Te adorar Para Te roubar Em todos os momentos Das nossas vidas Não apenas Deus Nas nossas limitações E fragilidades Não apenas Nos nossos medos Mas o Senhor Nos levantou Deus Para Te amar E para Te adorar Em todos os momentos Para ser fiel Em todos os momentos Para não Te adorar Que eu fico Em um só momento Das nossas vidas Pai Nós somos Entender Deus Mas o Senhor É em mim Através de mim Para quantas vezes Eu tenho Diz a Ti Senhor Eu não estou Pronta ainda Para isso Eu sei que o Senhor Tem muito Deus Para me matizar Para me transformar Para me enchar Para a minha vida Mas Pai Se o Senhor Me tirar Que está aqui hoje Eu sei que eu estaria Na glória contida Porque não existe Melhor lugar Que eu e você Espeja Não tem bom Ele Nos braços Que não existe Senhor Mas nós queremos Ficar aqui Nós queremos Ficar aqui Porque nós sabemos Que o Senhor Tem planos Para nós Senhor Nós precisamos E ter muito mais E ter sabedores Nos nossos dias Para que nós Queremos Amém 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 Amém